Olha, eu queria agradecer o convite por estar presente hoje aqui no Museu Moca e quero dizer que a presença do consulado aqui reforça ainda mais a importância que nós damos, que o governo brasileiro dá ao artista brasileiro, sobretudo aquele que consegue expor aqui no exterior, que é um grande desafio. E o Fogaça tem essa característica, ele se articulou muito bem no Brasil, trouxe uma exposição maravilhosa aqui para Miami, a qual eu tenho a honra de participar hoje aqui, de convidar toda a comunidade brasileira a vir conhecer e vir participar aqui da exposição. É um grande prazer ter conhecido o nosso Fogaça e estar presente aqui hoje no Museu.